Olá, está na hora de saber as boas notícias que circulam pelo Brasil e o mundo. Saiba agora o que nós selecionamos para você. Ringo Starr sobe no palco, toca com o Paul McCartney e emociona. Aos 92 anos, pediatra atende crianças de graça toda semana. Zé Neto e Cristiano doam cachê de show para o hospital de base. Irmãos trocam desenhos por agasalhos para moradores de rua em Volta Redonda. Reencontro. Uma cena emocionante. Dois ex-Beatles tocando juntos, ao vivo, mais de 50 anos após o fim da banda. Ringo Starr foi ao show de Paul McCartney no último dia 13 em Los Angeles, nos Estados Unidos, e, para surpresa de todos, subiu no palco e tocou com um amigo. Na cena presenciada por milhares de pessoas no Dodger Stadium, eles se abraçaram, Paul deu um beijo na testa de Ringo e disse I love you, man. Eu te amo, cara. Paul McCartney fazia o último show de sua turnê norte-americana, Frishing Up, no sábado, quando tudo aconteceu. Ringo fez aniversário dia 7 de julho e a apresentação dos dois juntos foi como um presente para ele, que fez seu sinal favorito de paz e amor. 1, 2, 3, 4. Música Missão O pediatra de 92 anos continua na ativa e atende crianças gratuitamente toda segunda e quinta-feira no posto de saúde em Praia do Leste, em Pontal do Paraná, no estado do Paraná. É uma história de paixão e vitalidade. Ivan Fontoura é irmão do ator Ari Fontoura. Ele atende uma média de 30 crianças por dia e não quer receber nada por isso. Ivan Fontoura garante que não pensa em parar, apesar da idade. Os atendimentos são feitos com o auxílio da esposa Eva, que é enfermeira. Durante anos, o senhor Ivan foi diretor de hospitais, incluindo o Pequeno Príncipe, onde se aposentou no ano de 2005, após um trabalho para um atendimento mais humanizado na instituição. Ele sabe que, inevitavelmente, foi um exemplo. Apesar disso, não acha que faz algo diferente e que precise de aplausos. Mesmo assim, os moradores de Praia do Leste tratam Ivan como um verdadeiro tesouro por esse trabalho voluntário e carinhoso com as crianças. Realmente uma raridade. Doação A gratidão e a generosidade da dupla Zé Neto e Cristiano emocionaram a multidão que acompanhou a 23ª edição do Rio Preto Country Bus, que terminou no último domingo, 21. Os cantores sertanejos doaram todo o cachê do show para o Hospital de Base de Rio Preto, no interior de São Paulo. Cristiano contou, durante a apresentação, que o pai dele teve um ataque cardíaco e foi tratado no hospital, fato que o motivou a ter essa atitude generosa. O Rio Preto Country Bus foi sucesso de público. Alcançou a marca de 500 mil em doações para o Hospital de Base do Rio Preto. O valor do cachê doado pela dupla não foi divulgado. Boa a ação! Visando ensinar desde cedo aos filhos a empatia e a compaixão pelo próximo, Lucimara dos Santos, de 41 anos, incluiu Vitor Emanuel e Luiz Paulo, gêmeos de 9 anos, em uma ação social. Em troca de cobertores e agasalhos para moradores de rua, as crianças realizam caprichados desenhos à mão para presentear o doador. A campanha ocorreu na manhã do último domingo, na Praça Brasil, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. De acordo com Lucimara, Vitor e Luiz são excelentes desenhistas e desde pequenos manifestam o interesse de vender suas ilustrações. Ver os filhos ainda tão jovens participando ativamente de atividades de jantar ao próximo traz muita felicidade para a mãe coruja, que diz que somos exemplos para os filhos e acrescenta que se cada um fizer um pouco, muita gente pode ser ajudada. Palmas para ela! E essas foram as boas de hoje. Semana que vem tem mais! Uma ótima semana cheia de esperança e inspiração para você. Até lá!